A pesquisa realizada pelo Ministério Público Federal aconteceu nos meses de setembro e outubro e avalia a quantidade dos portais de transparência na internet com dados sobre as contas públicas obrigatórios por lei. O ranking foi produzido pelo MPF em todos os estados e municípios brasileiros por ocasião do Dia de Combate à Corrupção. Em Mato Grosso, dos 141 municípios, a nota zero foi atribuída a 22 cidades. A nota média dos municípios matogrossenses foi de 4,27 pontos. Dois municípios da região do Araguaia estão entre os 20 melhores colocados no ranking de transparência, sendo com Fresa na décima colocação e Vila Rica na décima oitava. Dentro do estado, o município que melhor saiu no ranking de transparência foi Diamantino. A cidade é seguida por Sorriso, com 9,2, Água Boa, no Araguaia, com 9,1, Vera, com 9 pontos e Piranga do Norte, com 8,8 e Cuiabá, que divide a sétima posição no estado, com Nova Olímpia e Novo São Joaquim, todos com nota 8,5. O ranking está disponível na internet com a relação de todas as cidades avaliadas pelo Ministério Público Federal. Tchau!